1 em diante Sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo Sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo As mulheres sejam premissas a seus maridos como ao Senhor Quando o marido é o chefe da mulher, como o Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador Ora, assim como a igreja é premissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres e seus maridos Maridos, amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com uma palavra Para apresentar-a a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante Mas santa e repreensiva Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher, ama, ama-se a si mesmo Certamente, ninguém jamais adorneceu a sua própria carne Ao contrário, para a qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja Porque somos membros de seu corpo Por isso, o homem deixará o pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois constituirão uma só carne Esse mistério é grande Quero dizer, com referência a Cristo e a igreja Em resumo, o que importa é que cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo E a mulher respeite o seu marido Filhos, obedecem a vossos pais segundo o Senhor Porque isso é justo O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é Honra teu pai e tua mãe Para que sejas feliz e tenhas longas vidas sob a terra Pais, não exaspereis vossos filhos Pelo contrário, criados na educação e conquista do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus